O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o porque as Unas já estão chegando, Mina. Terceiro andar, que é a zona 33, no quinto andar, a zona 274, também tivemos da zona 380, agora há pouco nós já tivemos aqui o colaborador da Justiça Eleitoral, que já entregou as mídias de várias escolas que ele trouxe aqui, e daqui a pouquinho a gente volta mostrando, então, agora nós estamos com os colaboradores aqui da zona 380, que fica aqui no terceiro andar do cartório eleitoral, eles dentro de instantes vão passar, então, a mídia, a gente vai tentar ver se é possível mostrar aí a transferência desses votos eletrônicos, que foram feitos aí nas urnas eletrônicas de Campinas, para o Tribunal Regional Eleitoral. Nós estamos ao vivo, estamos, olha, eu vou pedir para o Valdecir Saraiva nos acompanhar, que eles estão aqui nesse momento conferindo. Então, o que acontece agora? O colaborador, ele chega aqui com os envelopes, com toda a documentação e também com as mídias, que posteriormente elas são, então, aí colocadas, feita a transmissão desse material para o Tribunal Regional Eleitoral, TSE, também. Então, a gente aguarda aqui, justamente para que não tenha tanto movimento como antigamente, que cada diretor de escola vinha até aqui entregar o seu material e fazia essa conferência aqui. A conferência agora é feita lá na escola e depois esse pessoal do apoio logístico é quem traz e entrega diretamente aqui ao pessoal da Justiça Eleitoral, que aguarda, então, a chegada desse material, confere, faz também uma conferência e aí sim inicia a transmissão dos dados dos votos. A gente lembra aqui que o que chegou aqui da zona 380 é da sessão, então, a gente deu uma olhadinha aqui da sessão 354, né, que tem várias rotas. A gente já pode olhar aqui, olha, vou pedir para o Valdecir dar uma olhadinha aqui, olha que diferença. Então, nós temos todas as rotas, lembrando que a rota 6 já chegou, olha, a pasta da rota 6 já chegou, inclusive da escola 1 João Nery, que tem 20 sessões, dá para perceber, e nós temos as rotas que vão chegando e esse profissional vai entregando para justamente mostrar a mídia que chega primeiro, justamente para mostrar, olha, é muito diferente em relação àquelas pastas que nós tínhamos anteriormente chegando com o diretor de cada escola. Então, viu como está organizado aqui? Nós vamos, então, foi autorizado a nossa entrada justamente para mostrar, vamos mostrar os primeiros votos aqui de Campinas sendo transmitidos pelos profissionais que estão aqui aguardando a chegada, nós estamos com a juiz eleitoral também aqui, olha, justamente que ela está averiguando, conferindo, junto com o técnico da justiça eleitoral, o envio dessa mídia, né, e toda a tecnologia utilizada pela justiça eleitoral para que isso seja feito, como a gente mostra aqui, olha, então todos os cards chegaram, né, dessa primeira escola, desse primeiro material que foi entregue, e agora o técnico da justiça eleitoral faz a transmissão desses primeiros dados, e essa movimentação deve aumentar daqui a pouco com a chegada de novas, os novos veículos, né, como vocês viram, são rotas. Eu vou pedir, então, já a gente já transmitiu esses primeiros dados, para vocês verem como é a segurança aí desses dados que são transferidos, que vieram direto de cada uma das escolas de Campinas. Então, a gente tem o trabalho aqui da justiça eleitoral, lembrando que aqui nós estamos na escola Dom João Nery, que faz parte, né, mostramos aqui, da escola Dom João Nery, que faz parte da zona 380, então tudo dividido em rotas. Nós tivemos, então, aqui a chegada da rota, chamada Rota 6, que é a primeira, uma dessas escolas é a Dom João Nery, né, e aí esse profissional chega, esse apoio logístico chega lá embaixo, lembrando que as urnas, inicialmente, de várias sessões, elas ficarão no andar térreo. O que sobe para que os técnicos da justiça eleitoral possam trabalhar são aí as mídias também, os documentos referentes à assinatura das pessoas, né, relacionadas à direção da escola, que é chamada de administrador de prédio. Então, no decorrer, aí, até o final da apuração, a gente espera conseguir. Esse ano a logística mudou também, para a gente é super diferente, nós que acompanhávamos todo o trabalho lá no Palácio da Justiça, aqui nós temos um número reduzido de pessoas também, justamente para evitar essa aglomeração aqui no local. Mas, olha, todo mundo aqui está aguardando a chegada, como nós já falamos com a EGLI, que é a chefe de cartório da Zona 379, que é uma das últimas que deve chegar, justamente porque as escolas ficam lá no distrito do Campo Grande. Então, tudo depende da localização do local de votação, para que esse material vá chegando aqui aos cartórios eleitorais. A gente lembra que os cartórios eleitorais, todos ficam na General Osório 1041, que também hoje conta com um esquema especial, aí, realizado pela INDEC, justamente para garantir o trânsito e que esses veículos com o material, com a mídia e com as urnas, cheguem mais facilmente aqui em cada um desses cartórios. Voltamos aí com você, Gabriel. Tá certo, então, em tempo real aqui, você viu as mídias, acesso da TV Câmara Campinas, muito bacana, com a Mirna Abreu, que vai se deslocando, viu? Ela e o repórter André Aranha, a todo momento, canal aberto, porque eles vão chamar para a gente poder informar, então, aqui, a apuração em tempo real da cidade de Campinas, das cidades da região metropolitana da nossa cidade, e, claro, também nós vamos abordando aqui as cidades, conforme o interesse, você pode mandar a participação aqui para a gente, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, ó, eu vou virar até para dois aqui, se puder mostrar, chegando neste exato momento, tirando do papel, então, este é o bastidor da apuração da cidade de Campinas, que nós estamos acompanhando as mídias das zonas eleitorais, chegando neste momento, seis horas mais dez minutos, nós estamos acompanhando ao vivo aqui na cidade de Campinas, para a gente poder, então, ter o resultado da Prefeitura de Campinas, se teremos segundo turno, reeleição de Dário Saad, se teremos Pedro Tourinho no segundo turno, Rafa Zimbaldi, ou até o Wilson Matos, ou a Angelina, os cinco candidatos à Prefeitura de Campinas, e também a escolha das 33 cadeiras para ocupar aqui na Câmara Municipal da cidade de Campinas, prioridade, Mirna Abreu, mais um chamado, vamos lá, Mirna. É, Gabriel, nesse momento, chegando aí, mais mídias das escolas aí da zona 380, a gente tem ali da escola, da escola municipal, né, a creche, Irmília Risse, a gente percebe, olha, que os envelopes são todos identificados, a mídia é conferida, e então, depois de cada, olha, chegou de tal zona, de tal sessão, tudo certinho, por quê? Depois que é colocada a mídia nessas caixas, conferida cada um, você pode ver que está tudo lacrado, né, com a lisura de todo o processo, então, chega de cada escola, que já foi lacrado, aqui, os fiscais da Justiça Eleitoral, né, os trabalhadores, eles já analisam e já vão ticando qual é a escola e qual é a urna, então, a mídia tem que coincidir exatamente com a numeração da urna, a gente percebe que isso é feito aqui pelos colaboradores, justamente para garantir que todas as urnas, né, foram aí com as suas mídias aí conferidas, olha, a partir de então, vou pedir para o Valdecir pegar o rapaz que está indo lá na frente, ele leva o envelope com as mídias, mostra lá, inclusive, para o chefe de cartório, para a juíza que está fiscalizando todo o processo, e aí, com essa lisura, isso é feito, isso vai ser feito em todos os cartórios eleitorais hoje. Lembrando que nós estamos aqui no cartório eleitoral da zona 380, temos também, claro, além das mídias, toda a documentação que vem de cada escola, que foi assinada pelo dever, Perdemos o contato com a repórter Mina Abreu, a todo momento nós vamos acionar a nossa equipe, que está, então, neste local onde está recebendo, então, as mídias e as urnas, no momento que a Mina estava fazendo esta explicação, então, em breve, em poucos minutos, nós teremos, então, o início da apuração aqui na cidade de Campinas. Como eu estava falando, você pode mandar a sua mensagem, a sua participação, número do WhatsApp aqui da TV Câmara Campinas, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, ele já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code, se você quiser com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp também, e aí você pode mandar, olha, quero acompanhar a cidade de São Paulo, eu vou falando aqui, que eu estou curioso também, você que acompanhou o nosso programa, há pouco o Estúdio Câmara, né, há essa tripla disputa, né, entre o Marçal, entre o Boulos, entre o Ricardo Nunes, então, nós vamos falar também da cidade de Campinas, da cidade de São Paulo, claro, claro que tem a cidade de Campinas também, inserida neste contexto das eleições, que nós vamos abordar aqui, esta corrida à Prefeitura de Campinas, também para os vereadores, então, a todo momento, a apuração em tempo real, nós vamos fazer aqui na TV Câmara Campinas. Vamos fazer o seguinte? Seis horas mais quinze minutos, eu vou fazer mais um rápido intervalo, na volta, chamo novamente a nossa repórter Amina Abreu, tem o repórter André Aranha na rua também, trazendo reportagem, trazendo informações para a gente, e assim que a apuração começar, a gente traz aqui. Eleições 2024, é aqui na TV Câmara Campinas. E aí 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 E aí